Oi gente, tudo bem? Hoje o Gabi me levou para ver o meu primeiro jogo de futebol americano. A gente foi assistir o jogo do Stampeders, que é o time aqui da cidade, que jogou contra os Blue Bombers, o time de Winnipeg. Ali ó, já tem os primeiros torcedores indo em direção ao estádio, que fica logo ali na frente. Chegamos aqui no estádio, tá meio frio, mas a gente veio bem agasalhado. Não sei se o microfone tá bom, a gente tá usando microfone sem fio. Tomara que o áudio não fica muito ruim e tomara que não chova, senão não vai dar para filmar com a câmera. Olha aqui os torcedores do outro time, ó, esses aí são do outro time. Ó, esses pessoal aí que fica atrás dos carros. Eles tudo ficam ali umas duas, três horas antes do jogo, bebendo, comendo. Como se fosse uma cultura, assim. Você vai ver, ó, um monte de gente aqui tem mais, lá para trás tem um monte. As pessoas aqui compram os ingressos tudo em cima da hora, assim. Eu tô botando minha camisa térmica porque tá muito frio. Tô pronto, bora! Tá, falaram que câmera profissionais não podem. Então eu vou gravar um pouquinho de celular e daqui a pouco, né, se não tiver de olho, eu já pego a câmera de novo. Não é profissional, é amadora minha câmera. Então nós temos que descobrir onde é que a gente senta, não tem mínimo de onde é. Estamos chegando aqui agora. A gente foi olhar qual é o acento nosso, é o G, velho, olha aquilo. Nossa, velho. Como é que chega no outro lado, velho? Aí, ó, área dos ricos. Quer dizer, os caras pagam caro para ver o ângulo mega ruim. A gente tava morrendo de frio, a gente parou aqui para pegar um café e a gente pegou uma pipoca ali antes. Aqui, aqui não tem dieta no estado. Gente, pelo amor de Deus, eles fazem um molhinho para colocar, tipo com um salgadinho, né, tipo um ruffle, assim. Meu Deus, eu tô me segurando. Socorro! Pegamos, na verdade, um chocolate quente, que tá muito bom. Nossa, não tem nem banquinho, a gente é arquibancada, a isso. Ai, eu já entrou. Ó, hora do ano e tem que ficar de pé. Eu sei, Lina, mas eu tô com vergonha. Canta! Não? Que parlando, buddy. A Laura disse que a Vanessa tá no filme. Ó, Canada, we stand on guard for thee! We stand on the west side, on the wiki, we're gonna say, go! Ele passou a bola para aquele cara, só que o outro time viu. Ele tentou fazer uma jogada escondida. Conseguiram passar da bandeira que antes estava ali. Aí, quando tu passa desse negócio ali, tu as jogadas resetam. São quatro, se eu não me engano. Tu tem quatro jogadas para fazer um mínimo de avanço, que seria até aquela bandeira da direita ali, ó. A bola tá ali, a bandeira tá ali. Tem que chegar no mínimo isso dali. Pegou? Boa, tá quase passando a bandeira já. Ó, eles jogaram bem de boa agora só para tentar passar aquela bandeira ali, entendeu? Porque estavam bem do lado. O bandeira que tá segurando os números, é o cara onde significa onde tá a bola. Conseguiu passar da bandeira, agora resetou para o 1. O que é que é que eles estão na terceira tentativa? Quero que eles estão na metade. Estão na metade, mais ou menos, no mínimo. Estão na terceira tentativa, estão na metade mais ou menos, no mínimo. Tá 3x3 o placar O outro time acabou de errar um passe A gente pegou e agora a gente tá bem pertinho do campo deles Caindo bem Eles tão na terceira jogada E tão meio perto Eu acho que eles vão tentar pelo chute Fazer mais três pontos É, vai sim, o cara se posicionou pra botar a bola no chão E o de trás vai chutar 6x3 pra nós Eles tão bem perto do final Tomara que dá um touchdown Terceiro down Eu acho que eles vão tentar pelo chute Fazer três pontos Porque o jogo tá 6x6 no momento Vai, vai, faz o touchdown Cara, eles tão muito perto do touchdown É a segunda jogada, eles têm duas Entregou a paçoca Última chance Eu acho que ele vai pelo chute Tentar fazer mais três pontos Se ele fizer vai tá 12x6 Cara, eles acabaram de roubar a bola E fazer um touchdown Placar 12x15 Agora a gente tem que pelo menos Efeitar um chute na próxima jogada Nós precisamos desse touchdown Nós precisamos desse touchdown Segunda tentativa Segunda tentativa Provavelmente eles vão pelo chute Provavelmente eles vão pelo chute 15x6 Acabaram de pegar uma bola bem perto do final ali do touchdown Nós temos que fazer isso aqui pra virar o jogo Nós temos que fazer isso aqui pra virar o jogo Eles vão tentar pelo chute agora Porque eles só ficam em um ponto de diferença Tá 15x19 Ele tem que aceitar Olha lá Tá na hora da última jogada deles E aí a flaca pede pra fazer barulho Pra desconcentrar o jogador deles Vocês vão ver o barulho que vai ser na hora que eles forem jogar Não, eles passaram da bandeira Não, eles passaram da bandeira Agora tem mais 3 tentativas Eles estavam na última A gente precisa de no mínimo 3 pontos Vocês tem que chegar perto Ainda bem Deixaram nós ganhar Deu uma falta E daí A gente subiu alguns yards Que eles chamam E ainda vamos estar na primeira jogada das 3 Eles precisam só acertar um chute Que já viram o jogo Vai, vai Tá, andaram um pouquinho Seguindo a jogada Não pegou Isso é ruim Porque ele não tá perto do suficiente pra fazer o chute Agora o cara vai ter que pegar a bola E depois daquela bandeira na direita ali Tá, ele vai pelo chute de longe mesmo Vai, acerta Não fez Segunda jogada deles Eles tem que errar essa e a próxima Pra nós pegar a bola E daí nós temos chance Ainda dá tempo Mas tá no último minuto e meio do jogo Não conseguiram passar Última tentativa deles Eles tem que pelo menos passar daquela bandeira laranja Então a bola é nossa E nós estamos logo pertinho Nós estamos logo pertinho Reseta Primeira jogada Mas só olharam um pouquinho Tudo bem 56 segundos O que que eu acho agora? Ai 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 Nós estamos jogados Vai, eu acho que não Vai, eu acho que não Nós estamos jogados 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 Os caras estão matando o tempo Tem 14 segundos Olha o pessoal vaiando eles Olha o pessoal vaiando eles Já tem gente indo embora Porque é... A chance de nós pegar a bola É praticamente zero A matança de tempo E o tempo vai acabar Acabou o jogo Não, a gente perdeu o primeiro Mas o que tu achou, Lara? Muito legal, parece que eu tô no filme Já é o dia seguinte, são mais ou menos 7h30 da noite A gente tá indo aproveitar nosso dia no lixo Uma hamburgueria que o Gabi disse que é Boca conhecida aqui, mas é Muito bonita e muito boa Muito boa, vocês vão gostar do lugar Eu e meu irmão adorava esse lugar, a gente ia Quando a gente morava aqui Toceramos agora, vou mostrar pra vocês Como é que é lá dentro Tem Batata frita apimentada Batata frita doce, onion rings Tem hambúrguer de salmão, velho É 9 dólares Um hambúrguer de frango Um hambúrguer de cogumelos E um normal O que que vai querer, Lara? A gente vai pegar onion rings Batata frita Um hambúrguer de carne E um de frango frito Pra gente dividir no meio cada um Tá, acabou de chegar os onion rings Não é onion rings É umas 15 cebolas E as batatas Chegou agora o hambúrguer da Laura Olha isso daqui Dela não A gente vai dividir ainda Agora chegou o de frango Olha isso daqui O que que você tá achando, Laura? Tá achando que vai tá bom? Tá abrindo o meio pra dar metade pra Laura Olha aí como é que é Pra quem não viu Esse dali vem com Doritos Tá uma bagunça aqui Mas a gente não conseguiu comer tudo Sobrou bastante do da Laura Um pouquinho do meu Tá uma bagunça Alguns onion rings E metade da sua cara Olha esse posto aqui Acabamos de sair dali do Bug's Burger O que que tu achou? Muito bom Muito, muito bom Nota? Oito Oito? E eu achei que ia ser no mínimo dos mínimos nove dela Mas agora a gente vai ir num pico aqui Que a gente gosta bastante Vou mostrar pra você esse lugar E daí a gente vai decidir o que que nós vamos fazer Bora lá Esse terreno aqui É considerado um dos terrenos mais caros de Calgary Isso por causa da vista que ele tem E também o fato de que não é mais permitido Construir casas nesse lado do morro O que o torna único Triggered inside this situation Wonder if we maybe were mistaken Don't wanna talk Don't wanna see Don't wanna feel What's left I've been thinking about us And the things you said How you don't feel enough To come share my bed Amor Branca Amor